Continuando, então, nós terminamos o outro vídeo fazendo as 5 correntinhas e voltando aqui no leque. Então, vamos fazer o leque. 3 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos. E nós vamos voltar o trabalho, né? Agora aqui nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro argolinho, ó. 5 correntes. E vamos fazendo 5 correntes e fazendo até chegar ao final aqui, tá? E eu volto. Finalizei o meu abacaxi. Agora nós vamos fazer 5 correntes. Vamos fazer o leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Mais 5 correntes. E o próximo leque. 3 correntes. E mais um leque. E mais um leque. 2 correntes. E aqui, ó. No meio do leque. Tá vendo? No meio desses 2 leques aqui, nós vamos fazer mais um leque. Ok? Aqui, ó. Nós vamos fazer 3 pontos altos. 2 correntes. Mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes. E vamos pro próximo leque. 3 pontos altos. 2 correntes. 3 pontos altos. 2 correntes. Ficando assim, tá? Agora vamos fazer 3 correntes. Igual do outro lado. Fazer mais o leque. 3 correntes. Sempre que eu falo fazer o leque, são 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? Não tem necessidade de ficar repetindo toda a vida. Agora aqui nós vamos fazer 5 correntes. Mais um leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 5 correntes. E vamos começar aqui com o ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Ponto baixo na próxima argolinha. Nós já estamos na parte do abacaxi. Ok? Vamos fazer até o final e eu volto. Finalizei as 5 correntes. Vamos pro próximo leque. Último leque, né? Daqui a gente vai voltar. 2 correntes, 3 pontos altos. 5 correntes. E vamos virar o trabalho. Vamos voltar agora. Vamos repetir o leque. Aqui é o seguinte, vou só explicar pra vocês. Vamos fazer o leque, 5 correntes. Aí prende aqui com ponto baixo. E vamos fazer 5 correntes, ponto baixo, 5 correntes, ponto baixo, tá? Até chegar aqui no final do abacaxi e eu volto, ok? Que é muito fácil fazer essa parte aqui. Finalizei, ó. 5 correntes, ponto baixo, abacaxi. Agora eu fiz 5 correntes. E vamos pro próximo leque. Aqui é 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ok? Aqui são 3 correntes. 1, 2, 3. E vamos pro próximo leque. Fazer o próximo leque. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 3 correntes. Vamos aqui no meio do leque fazer 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 pontos altos. Mais 2 correntes, mais 3 pontos altos. 2 correntes, mais 3 correntes, mais 3 correntes. 3 correntes, mais 3 correntes, mais 3 correntes, mais 3 correntes. Ficando assim de novo, ó. Tá? Agora eu vou fazer 3 correntes. Vamos fazer o próximo leque. 3 correntes, mais 3 correntes, mais 3 correntes, mais 3 correntes. Aqui são 3 correntes. 2 pontos altos, mais 3 correntes. Essa parte aqui é muito cheia de leque, vai só aumentando. Ficando assim. Tá vendo? Olha que legal. Ficando um desenho bonito. Agora nós vamos fazer 5 correntes. 4, 5. Tem que prestar muita atenção, porque se errar 1, pronto. Já era. Ó. 2. 3. Pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 5 correntes. E vamos pegar o abacaxi de novo, ó. Que é ponto baixo no abacaxi aqui. Acho que isso aqui é formado de abacaxi, tá gente? Agora não dá pra entender o desenho. Mas depois vocês vão ver. E vamos fazer 5 correntes e 1 ponto baixo. 5 correntes e 1 ponto baixo, ok? Vamos fazer até no final. Finalizei. Vamos fazer o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora vamos fazer 5 correntes pra gente virar o trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar o trabalho. E vamos voltar. Vamos fazer aqui o leque, 5 pontos altos. Ó. 5 correntes, desculpa. Vamos fazer o leque, 5 correntes, ó. Prende com ponto baixo aqui, tá? Ó. Assim que fizer o leque, vou fazer pra depois não fazer errado. 3, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 5 correntes e vamos prender no abacaxi com ponto baixo. 5 correntes, vamos pro próximo etapa, ó. E assim nós vamos fazendo sempre prendendo com ponto baixo. Finalizei o abacaxi, esse abacaxi vai ficar muito grande. Agora vamos fazer 5 correntes e vamos fazer o próximo leque. leque. Que é 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim que é o leque. agora mais 5 correntes e vamos pro próximo leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. agora aqui nós vamos fazer 3 correntes e vamos pro próximo leque. 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? 3 correntes e mais um próximo leque do outro lado, ó. 3 pontos altos, né? formado leque, 2 correntes e mais 3 pontos altos. É muito leque. Agora também vai acabar de aumentar, vai parar de aumentar, ó. Entendeu? Vai ficando assim, ó. Agora nós vamos fazer 3 correntes e mais um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 3 pontos altos. Agora 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, próximo leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 4 correntes e mais um leque do outro lado, ó. 5 correntes e mais um leque do outro lado, ó. 5 correntes e mais um leque do outro lado, ó. Próximo leque. 3 pontos altos e mais um leque do outro lado, ó. 2 correntes e 2 correntes e mais um leque do outro lado, ó. Agora é mais cinco correntes e vamos fazer os pontos baixos aqui do abacaxi. Cinco correntes e um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final. Então, meninas, finalizei o abacaxi, fiz as correntinhas, agora o leque. Aqui vamos fazer três ou cinco correntes pra gente voltar, ok? Vamos repetir o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Tá? Aqui eram seis correntes, nós vamos fazer só cinco correntes. Vamos prender aqui com ponto baixo. E vamos fazer todo o abacaxi, cinco correntes e um ponto baixo. Cinco correntes e um ponto baixo, tá? Finalizei, fiz mais cinco correntes, vamos fazer o leque. Finalizei o abacaxi aqui, tu fala, tá? Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Cinco correntes. Vamos fazer o próximo leque. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui é quatro correntes, sempre que a gente vai diminuir uma em cada, onde é assim nós vamos fazer cinco, onde é assim nós vamos fazer quatro, ok? Que tá ficando muito largo. Nós vamos fechar um pouco. Fazer o próximo leque. E é duas correntes, tá? E é duas correntes, tá? Vamos diminuir aqui as correntes, porque aqui o leque tá abrindo. E vamos fazer esse leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui nós vamos fazer duas correntes, aqui no meio, ó, nós vamos fazer um ponto alto, três correntes, um, dois, três, e um ponto alto no mesmo lugar. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Por isso que a gente tem que ir diminuindo as correntes pra cá. Ok? Então, fazer mais duas correntes e vamos fazer o próximo leque. Porque aqui dentro ele vai só abrindo, ó, tá vendo? Então, agora pra cá nós vamos ter que diminuir as correntes pra não ficar tão largo. E não ficar babadando também depois. Ficar aquele, tem tudo... Fazer o próximo leque, né? Aqui eu fiz duas correntes do outro lado, mais o leque. Três correntes, dois pontos altos. Melhor, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Trocando até as bolas já. É, aqui eu fiz quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, tá? Quando eu falar assim, próximo leque, porque já é os três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Todos os leques dessa toalha são assim. Vamos fazer cinco correntes. E o próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Cinco correntes. Aqui do outro lado eu fiz cinco, né? Deixa eu ver. Foi cinco correntes. E chegamos de novo no abacaxi, ó. Frente com ponto baixo. Tá vendo a primeira argolinha, agora vamos fazer cinco correntes. Aqui não pode diminuir, não. Tem sempre a mesma quantidade, pra ficar certinho os quadrinhos aqui. E vamos fazer, então, cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes por todo, até terminar o abacaxi. Terminei aqui o do abacaxi, vamos fazer o leque. Três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Cinco correntes. Cinco correntes. E vamos voltar. Vamos virar o trabalho, vamos voltar de novo a carreira. Fazendo o leque. Tá? Aqui vamos fazer o leque. Cinco correntes. Prendendo com ponto baixo. Fazendo todo o abacaxi. No final do abacaxi eu volto, ok? Finalizei o abacaxi. Fiz cinco correntes. Fiz o leque. Agora nós vamos fazer cinco correntes. Podemos até diminuir também um pouco as correntes aqui, eu acho. É melhor deixar cinco mesmo. Fiz quatro, mais uma. Vamos pro próximo leque. Porque a gente não pode deixar muita corrente aqui, igual tá fazendo aqui embaixo. Porque a parte do meio lá tá abrindo muito. Vai ter, vai aumentar muito pontos altos lá. E vai abrir muito trabalho. Então, se deixar esses, fizer essas, esses correntes, seis, igual eu tava fazendo embaixo. Vai ficar babadado. Então, vamos diminuir, né? O próximo, vamos diminuir mais uma corrente aqui. Vamos fazer mais cinco correntes. Próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ficando assim. Fazer duas correntes. Nós fizemos aqui duas, vamos fazer duas aqui também. O leque, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, tá? Aqui, no meio aqui, ó, nós vamos fazer... Na primeira corrente aqui, um ponto alto. Na segunda corrente, dois pontos altos. Na terceira corrente aqui, mais dois pontos altos. Ficando assim, e na próxima corrente, mais um ponto alto. Ficando assim, são sete pontos altos. O primeiro aqui também tem que ser dois pontos altos, viu gente? Desculpa aí, vamos desmanchar. Fazer o seguinte. Vamos fazer aqui dentro que é melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos, tá? Duas correntes e mais o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ok? Ficando assim, ó. Tá? Vamos fazer duas correntes, próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui nós vamos fazer cinco correntes. Cinco correntes, três, quatro, cinco. Fazer o próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três, quatro, cinco. Duas correntes, três pontos altos. Agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês, ó. Vamos fazer cinco correntes, o leque, cinco correntes, prender com ponto baixo aqui. E vamos fazer os cinco correntes, prendendo aqui no abacaxi com ponto baixo, ok? É a mesma repetição do outro lado que nós fizemos. Finalizei o meu abacaxi, fiz cinco correntes, o leque, cinco correntes e vamos virar o trabalho pra voltar. Vamos fazer o leque de novo, tá? Fazendo o leque, as cinco correntes e fazendo o abacaxi de novo. No final do abacaxi eu volto pra gente continuar junto. Finalizei a carreira do abacaxi, né? Agora, vamos fazer o próximo leque. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Quatro correntes. Próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. 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 Aqui é duas correntes. Aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. Em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, ficando assim, tá? Por aqui, duas correntes, vamos pro próximo leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes, deixa eu ver quantas que eu fiz aqui, é, aqui são duas correntes. Tem que fazer tudo igual, um lado do outro, ok? Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Agora aqui é quatro corrente, leque. Agora é tudo a mesma repetição, gente, ó, vou explicar pra vocês. Quatro corrente, um leque, quatro corrente, um leque, quatro corrente e continua o abacaxi. O abacaxi são cinco correntes, tá? Cinco corrente, um ponto baixo, cinco corrente, um ponto baixo, cinco corrente, tá bom? E chega no final aqui também, ó, faz as cinco correntes, faz o leque, tá? Depois faz mais cinco correntes e volta e eu chego lá. Eu volto lá no finalzinho da carreira, ok? Terminei o abacaxi, fiz as cinco correntes, o leque, ok? Eu fiz as cinco correntes e vamos voltar fazendo o mesmo processo, né? Vamos fazer o leque. Cinco correntes, prende com ponto baixo, cinco correntes, prende com ponto baixo, aqui no final do abacaxi eu volto, ok? Vamos fazer o leque normal, cinco correntes, prende com ponto baixo, não tem segredo. Finalizei o abacaxi, agora nós vamos pro próximo. Vamos fazer o leque, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ficando assim. Quatro correntes. Quatro correntes. E o leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Três pontos altos, três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Acabam assim. Aqui, ó, vamos fazer duas correntes. Aqui no primeiro ponto alto, vamos fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos, uma corrente, no próximo, dois pontos altos. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Em cada ponto alto, vamos colocar dois pontos altos, tá? Com o intervalo de um intervalo de uma corrente, ó. Intervalo de uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Dois pontos altos. Ficando assim, ó. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente. E agora, vamos seguir normal. Duas correntes. Vamos fazer o leque. Duas correntes. Vamos fazer mais três pontos altos. Eu estou fazendo o leque aqui do lado, que nós fizemos aqui. Quatro correntes. Quatro correntes. Duas correntes. Mais o leque. Três correntes, duas... Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Já tá, é... Agora aqui é quatro correntes. Agora aqui, eu preciso fazer junto, não. Quatro correntes, o leque. Quatro correntes, o leque. Cinco correntes e o abacaxi. Prende no ponto baixo aqui, tá? E vamos fazer o abacaxi. Não tem erro aqui, ok? Fiz todo o abacaxi. Agora, vamos fazer cinco correntes. Pra gente voltar aqui. Fazer o leque, ok? E vamos continuar no próximo vídeo. Prende no próximo vídeo. Prende no próximo vídeo.